Raríssimas, raríssimos, é impressão minha ou eu saí no jornal do Harry Potter? Bom, faria sentido no momento que a gente tem um Voldemort no poder, tentando justamente afastar a gente de uma poção mágica que pode nos salvar de um tsunami de morte, mas na verdade eu quero falar de mágica aqui, acho que o Harry Potter é um bom começo, porque Harry Potter conseguiu alguma coisa que parecia realmente feitiçaria, que foi afastar as crianças das telas digitais e trazê-las de volta para esse mundo aqui atrás de mim, para os livros, crianças de repente disputando um volume de centenas de páginas, ansiosamente esperando pela próxima obra, e aí me pergunta, lógico, tem os filmes, os filmes têm aqueles efeitos digitais, altamente tecnológicos, fascinantes, mas eu me pergunto se em algum momento a autora desencanasse, ou se ela, sei lá, pegasse Covid, não é? E a gente perdesse, a gente continuaria tendo os diretores de cinema, a gente continuaria tendo todos os efeitos especiais, mas quem disse que a magia não iria se perder? Eu estou chamando a atenção aqui para o fato de que por mais que nos últimos tempos a gente tenha se fascinado com a questão das telas, dessas coisas espetaculares, do poder do digital, bom, se a gente parar para pensar, na hora em que a gente empoderou bilhões de pessoas, em que a gente colocou esses smartphones maravilhosos aí na mão de todo mundo, conectados numa nuvem fabulosa, com acesso a todo o conhecimento que a humanidade já produziu, o que a gente conseguiu? Eleger o Bolsonaro, eleger o Trump, as pessoas escolhendo voluntariamente acreditar na terra plana e produzindo as suas próprias teorias conspiratórias. Então, eu acho que digital não é nenhuma varinha de condão, eu acho que se a gente estiver procurando por algum feitiço, alguma mágica que nos salve nesse momento, talvez a gente tenha que reconhecer o poder extraordinário e transformador disso daqui atrás de mim, ideias, livros. Claro, se a gente pensar, digital também é código, alguém escreveu código, pode ter escrito em papel, inclusive, tanto faz, mas o digital muitas vezes nas entrelinhas, ele carrega ideias, que são ideias que talvez estejam com prazo de validade vencida, ideias que talvez estejam caducas, como, por exemplo, a ideia de que nós somos indivíduos, narcisistas, voeristas, egoístas, consumistas, escapistas. Será que não está na hora da gente começar a pensar em que ideias que a gente está colocando ali nas entrelinhas de tudo que a gente faz? Será que não vale a pena resgatar, de repente, alguma ideia aí que a gente deixou para trás em que mostra o poder transformador, miraculoso de reconhecer que ser humano é basicamente ser conectado a outras pessoas, o dever de ajudar o próximo. Aliás, uma coisa que livros fazem, sobretudo quando você lê ficção, quando você lê um bom romance, é que isso coloca você na cabeça de outras pessoas que vivem outras realidades, a gente sai do próprio umbigo, algo que eu acho que o digital ainda precisa aprender a fazer. O que eu estou recomendando aqui, e vou dar um link para um artigo interessantíssimo, é, em primeiro lugar, a biblioterapia. Quando os soldados voltaram da Primeira e da Segunda Guerra, completamente estraçalhados, não só física, mas psicologicamente, moralmente, uma das maneiras de você se curar foi através da leitura. Está aqui uns livros para você ler, quem sabe você amplia um pouco o seu repertório de ideias, você consegue sair de dentro da sua própria cachola. Ideias. Curiosamente, quem está realizando a transformação digital hoje, produzindo essas tecnologias todas, etc e tal, é uma geração nova que usa papel e lápis, usa post-it pregado na parede, usa lousas, eles aprenderam o poder da multidisciplinaridade, de trazer mais pessoas para a mesa, de ouvir o que o outro espera, de pensar em como você pode mudar a vida de todo mundo. Essas são grandes ideias, precisam só de papel e lápis, e eu acho que se tem alguma coisa que pode nos salvar dos voos de mortes, é justamente isso, a gente aposentar algumas ideias que já estão aí cheirando mal, que já estão caducas, que já mostraram que não levam a lugar nenhum, ideologias do século XIX, sistemas econômicos também, que já estão mostrando sinais de cansaço, partidos, tudo, e a gente resgatar, de repente, quem sabe, filósofos gregos como Heráclito, a gente descobrir a filosofia pré-socrática, a gente descobrir outras maneiras da gente repensar a conexão humana. Caríssimos, raríssimos, espero que vocês tenham gostado desse efeitinho aqui do Harry Potter, cuidemo-nos, por favor, amanhã não será um dia melhor, amanhã será um dia pior, enquanto a gente continuar colocando no poder, ou a gente continuar nos distraindo com telas, e parando de prestar atenção nos problemas reais, e que exigem da gente uma nova bagagem. Um grande abraço, e até o próximo episódio do Roda e a Vesa. E até o próximo episódio do Roda e a Vesa.